O último dia do Grêmio no Rio de Janeiro foi marcado por treinamento com portões fechados e o encaminhamento do time que encara o Tom Bens na próxima sexta-feira em Minas Gerais. Nós vamos falar sobre os bastidores do Tricolor, porque foram horas de algumas despedidas, de alguns movimentos importantes na delegação. Do mesmo modo que foi uma tarde importante para Edilson, que voltou para Porto Alegre, mas mandou um recado para o próximo presidente do Grêmio. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Eu estou aqui na concentração gremista, não sei se dá para perceber, a movimentação ali no fundo é muito pequena. É um hotel grande, tem muita gente circulando por aqui, mas agora está tudo tranquilo. O Grêmio está curtindo as últimas horas aqui no Rio de Janeiro, aqui na Barra da Tijuca, onde fez esse período de preparação para o jogo contra o Tom Benz. Jogo marcado para 7 da noite da próxima sexta-feira. E você vai lá na KTO, se registra lá, aliás, usa o cupom A Dupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito. Esse jogo, eu estou achando que é empate. Tom Benz e Grêmio, eu estou achando que é empate. É jogo importante para Tom Benz e para o Grêmio, o Grêmio já subiu, o objetivo já foi atingido e o foco está bem, bem sei lá onde. A gente tem percebido aqui pelas movimentações na concentração. Mas o Grêmio se prepara para este compromisso e teve treinamento com portões fechados. Pelo menos a maior parte da atividade foi com portões fechados, inclusive. O técnico Renato, mais uma vez, comandou a atividade lá no Clube da Aeronáutica. Uma atividade onde um time acabou se destacando. Tem ali uma espécie de escalação ou de estrutura de time. Durante o trabalho, o Renato separou três equipes, mas uma me chamou a atenção. Foram os seguintes jogadores selecionados. Léo Gomes, Kahneman, Thiago Santos, Bitelo Campas e Janderson. Esses caras foram selecionados para um lado. Me parece uma estrutura de time. É claro que falta um zagueiro, falta lateral esquerdo, faltam os atacantes, faltam os atacantes. Mas eu acho que a escalação para encarar Tom Benz pode passar por aí. A gente vai apurar nas próximas horas, nos próximos movimentos do técnico Renato. O que ele está pensando para esse jogo? Se ele vai dar minutagem, se ele vai querer fazer uma experiência, dar uma chance para alguém que não jogou, saberemos no decorrer dos próximos eventos. Mas é importante você também ter a consciência de que o Grêmio poderá fazer experimentos. E essa conversa que nós registramos lá no treinamento do Renato com o Mauri Lima pode significar uma mudança no gol. Eu digo que pode porque não tem nada muito concreto para se agarrar nesse momento em relação à posição goleiro. O Gabriel Grando pode ganhar a chance nas últimas duas rodadas. Daqui a pouco tem um Adriel. Não dá para descartar. Não sei qual é o ponto de raciocínio do Renato. Mas a gente está nessa aí. O Grêmio viaja nesta quinta-feira pela manhã para Muriaé. São cinco horas e meia de viagem. O Grêmio fará de ônibus. Até lá o Renato tem muito a pensar, tem muito a definir e tem muito a escolher entre os jogadores que ficaram aqui. E eu falo que ficaram aqui porque alguns atletas já deixaram a delegação. Inclusive, a tarde da quarta-feira foi marcada por movimentos no saguão. Muitos atletas passaram pelo saguão, mas alguns de malas prontas para deixarem a cidade do Rio de Janeiro e voltarem para Porto Alegre. Viajaram Jeromel, Tassiano, Guilherme, Diego Souza não viajou, mas viaja nesta quinta-feira para Porto Alegre. O Diego Souza, aliás, vai fazer um procedimento cirúrgico na sexta-feira em Porto Alegre, acompanhado do Departamento Médico do Grêmio. Ele vai tirar uma hérnia e ainda tem que definir futuro. A gente vai falar sobre isso no próximo conteúdo, mas o Diego Souza na sexta faz esse procedimento cirúrgico. E também deixou a concentração Edilson e eu quero chegar no papo que tivemos com o Edilson. Na saída dele aqui do hotel, a gente conversou com o Edilson e falamos sobre o futuro. Falamos sobre a recuperação da lesão, ele disse até que quer jogar a última rodada contra o Brusque. Foi muito sincero, ele disse, olha, se eu jogar eu ganho. O contrato de produtividade do Edilson, ele tem ali algumas metas a serem atingidas e ele ganha por jogo também, ele tem R$ 80 mil mensais como salário base e ele ganha por cada jogo que ele faz, então vai subindo o salário. Ele disse, ah, eu quero jogar contra o Brusque para ganhar mais um joguinho. Mas ele também mandou um recado para o próximo presidente do Grêmio. E o recado é, quero ficar. Ele foi muito claro, quer jogar mais um ano, tem vontade de renovar com o Tricolor. O vínculo dele termina agora no mês de dezembro e ele acredita e deixou isso muito claro na conversa que tivemos, que ele pode agregar no ambiente, que foi mais ou menos o que ele fez nessa temporada de 2022. E aqui eu dou um testemunho, ele foi um cara muito importante para o ambiente. Da mesma forma que o Kahneman, jogou muito pouco, mas foi um cara bastante ativo ali no bastidor, o Edilson também. Ele tem uma energia, ele tem uma ligação com o clube, ele tem uma energia com o Renato também, a gente sabe, isso pode interferir numa possível renovação. E ele mandou esse papo aí retão no próximo presidente do Grêmio. Seja o Dorico, seja o Beto Guerra, eu quero ficar. Será que vai? Será que vai atingir esse objetivo? Eu não sei não, se eu fosse lá na KTO jogar pela permanência ou não do Edilson, eu jogaria não. Mas sem muita convicção, eu confesso para vocês, tá? Enfim, foram as últimas horas do Tricolor, cara. Agora a gente vai se preparar para chegar em Minas Gerais, lá em Muriaé, para esse último jogo do Grêmio fora de casa na Série B. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações. Vem fazer parte da dupla, a gente se vê, tchau, tchau.